É isso, rapaziada. Minha Lamborghini se encontra assim na minha garagem, tá ligado? Tipo, uma coisa que pra mim passou dos limites total, rapaziada, foi que ela jogou toda na fibra de carbono. Tinta real, tinta. Tipo, isso aqui, ó, não sai, não é um bagulho, tipo, de boa. Jogou no vidro, jogou nos cantinhos do vidro, tá ligado? Jogou, mano, aqui, aqui. Mano, de verdade, jogou em tudo. Mano, olha aqui no farol, nesses cantinhos do farol. Isso pra mim, mano, isso pra mim não é homem, tá ligado? Foi o Bruno, viado. Foi o Bruno, viado. Foi o Bruno, viado. O desgraçado ainda, mano. Ele me chamou pra olhar o carro, tá ligado? Ele me chamou pra olhar o carro, mano. Olha o tanto de tinta, olha o tanto de tinta que tá em cima da Lamborghini, mano. Bruno, o bagulho é o seguinte, pai. Você tá ferrado na minha mão. Com isso não se brinca, isso não se faz. Você falou que o seu sonho era o Mustang. Eu acho que você não tem esse sonho, pai, porque você ia gostar que eu fizesse isso no seu Mustang. Rapaziada, é o seguinte. Vocês viram aí no vídeo anterior que o Bruno trollou minha Lamborghini inteira, tá ligado? E esse bagulho não vai ficar assim, de verdade mesmo. No vídeo de hoje eu vou arrancar toda a plantagem da Lamborghini. Vou tirar toda essa parte rosa. E eu quero ver aonde que vai ficar a tinta, tá ligado? Porque o Bruno, se você perceber, ó, ele deixou escapar por todos esses cantinhos aqui, tá ligado? Ó, tá vendo aqui no cantinho? Aqui, ó. Mano, olha aqui no vidro, pai. Tá vendo? Então, Bruno, você se prepara que a maior trollagem da minha vida tá vindo com você. E se você não for expulso dessa casa, eu não me chamo Léo da Horde, tá ligado? É o seguinte. Eu vou pedir o impeachment do Bruno. Bruno, se prepara, irmão. Que eu vou arrancar, vou começar a tirar a potagem e vou ver aonde que ficou tinta. Se essa tinta sair na lavagem, se eu jogar água aqui sair, beleza. Tipo, eu vou fazer a maior trollagem com ele ainda, tá ligado? Vou fazer o impeachment pra ele ver como que é. Tipo, vou chamar todo mundo. Só que se isso aqui não sair, mano, aí, Bruno, você se lascou. Porque eu não vou querer o carro assim não, pai. De verdade mesmo, esse farol aqui, ó, deve custar no mínimo uns 20 mil reais. Cada farol desse. Então, eu não sei que ontem você tava com a cabeça de fazer um bambuí desse, mas... Eu não quero saber, pai. Na hora de fazer, você foi homem. Agora eu quero ver na hora de pagar. Bora, rapaziada. Vamos começar a tirar a potagem, então. Coronado, tira sem... Sem arrancar o PPS. Sem arrancar o PPS. Mano, de verdade mesmo. Esse carro aqui tá parecendo... Como que chama aquele candor gringo, Coronado? 6ix9. Eu sou o 6ix9 da Deep Web agora, meu irmão. Mano, ele faz isso em todos os carros dele. Acredita? De propósito. Mano, dita real. Coloca uma foto dele, editor. E coloca uma foto minha agora, que eu aproveitei e tirei uma foto, né, porque... Será que tá cagado? Tá pronto? Mas é isso, mano. Chama, rapaziadinha. É o seguinte, mano. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que funciona o site da Blaze. O site da Blaze é só pra maior de 18 anos, tá bom, rapaziada? E você tem que jogar com responsabilidade. Ele é um cassino online e tem vários jogos pra você jogar e se divertir aqui dentro. Demorou? Você clicando no primeiro link da descrição do vídeo, já vai entrar no site da Blaze e faz o seu cadastro usando o meu código, LEO2022, pra você ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis. Demorou, rapaziada? Depois que você faz seu cadastro, você vai entrar nessa tela aqui, ó. Eu tô com 3.480 reais na minha banca. E pra você ter dinheiro na sua banca, você vem aqui, ó, em Depositar, vem em Pix. Faz o Pix, o depósito mínimo é de um realzinho e o dinheiro já cai na sua conta da Blaze na hora, tá ligado? E agora, chegou a parte boa, que é jogar, meu irmão. Hoje a gente vai jogar o Mines. Vou ensinar vocês como que jogar o Mines e como que eu faço. Aqui na quantia, rapaziada, eu vou colocar 800 reais, fechou? E a quantidade de minas, eu vou querer 4. E como que funciona esse jogo, Léo? Se você nunca jogou, vem comigo, ó. Aqui atrás desse quadradinho, tem vários diamantes. Só que também tem 4 minas, que foi o número de minas que a gente escolheu aqui. Quanto mais diamante a gente pegar, mais dinheiro a gente vai ganhar. Vai multiplicando o diamante e a gente vai lucrando com isso, tá ligado? Então, basicamente, quanto mais diamante a gente pegar, mais a gente vai ganhar. E eu posso parar quando eu quiser, demorou? Então, bora começar o jogo. 3 diamante. Bora, bora, bora. 4 diamante. 5 diamante. Mais um, vai. 6 diamante, 2.400. Mano, mais um eu acho que vai pra 3 mil reais com 800. Então, mano, só mais um. Só mais um. Tem muito diamante aqui. Toma. Toma. Sim, rapaziada. Eu acabo de faturar 3 mil reais, rapaziada. Vou retirar aqui porque eu posso parar quando eu quiser. Se liga, mano. E tinha muito mais diamante pra pegar, tá ligado? Só que aí ia começar a ficar mais arriscado. E eu preferi parar com 3 mil, mano. Se você quiser arriscar mais, você pode arriscar. Se você quiser parar antes também, você pode. Lembrando, você não pode só pegar aqui, ó. Nas bombas, que ela tava escondida. Ainda bem que eu não peguei, ó. Aqui, mano, foi bem puladinho, tá ligado? E o meu dinheiro já subiu pra minha banca. Agora eu tô com 5.769 reais. Esqueça tudo, rapaziada. Esse aqui é o site da Blaze. Eu espero que vocês tenham gostado. E, mano, joga com responsabilidade. Seja maior de 18 anos. Então é isso, rapaziada. Esse aqui é o site da Blaze. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o suporte da Blaze é 24 horas por dia, 7 dias de semana, pra te atender. E você pode retirar aqui, ó. Vem aqui em cima do bonequinho, sacar no Pix, mano. A retirada as mais rápidas é aqui na Blaze. É só fazer essa retirada pelo Pix, que já vai cair na sua conta. E bora jogar, meu parceiro. Tamo tirando aqui a plotagem. Ó, pode ver que a tinta não afetou a pintura, tá ligado? Só que o meu problema é esses cantinhos aqui, ó. Tá ligado? Se entrou pra dentro dos cantinhos, aí eu vou ficar na maldade. Vamos arrancar aqui. Você tá doido, mano? Esse aqui vai levar um tempo, meu irmão. Vou arrancar a plotagem dela inteira. E eu quero ver aonde que vai ficar a tinta, tá ligado? Você tá doido, velho? Eu acho que aqui vai ficar que entrou, ó. Ó, ó. Ó, tá vendo, rapaziada, ó. Eu também acho esses cantinhos vai ficar muito. Abre aí, ô, James. Vamos arrancar aqui. Mano, esse aqui vai dar muito trabalho, velho. Muito. O Bruno tá ferrado na minha mão. Abre aí, James. Ó, olha onde que caiu aqui, ó. Se tivesse pegado aqui, aí ele tava lascado. Isso aqui, rapaziada, é uma assinatura do cara que já trabalhou na Lamborghini. É o cara que testa as Lamborghini. Coloca aí, editor. Eu tenho um vídeo do cara assinando a minha Lamborghini. Coloca aí. Ó, que momento, hein? Meu amigo Valentino Balboni assinando a minha Lambo. Não é todo dia, hein? Tchau, Valentino. Grátis. Tchau, graças até, Lini. Bom, rapaziada, como vai demorar muito, vamos fazer um mega videoclipzão, porque esse aqui vai dar tampa, hein, meu parceiro. Então eu vou mostrar um detalhe pra vocês. Então, 3, 2 e minha Lamborghini não é mais rosa e vamos ver tudo o que aconteceu com ela. Rapaziada, estamos aqui tirando o botão de Lamborghini, com rosa, tá ligado? Tá tudo pintado, mano. É verdade mesmo? Eu vou matar o Bruno encoronado. Eu não fiz nada. Você que colocou roda. Mano, de verdade mesmo, eu não ia arrancar o PPF do carro. Só que saiu junto com a flotagem rosa, coronado. Ô, Zé. Ô, Zé, crazy. Quem é o Márcio? Você fez aqui. Você sabe o preço do bom PPF? Eu não sei. Me diz você. Pra colocar o seu Lamborghini, você ia gastar no mínimo uns 25 mil. Porque o metro é mil reais por metro. Vai 18 mil de adesivo, 18 mil só de adesivo. Para o nome de óbvio, vai ser um 5. Então, é o Zé que vai pagar, né, coronado? Eu vou. E aí, como que eu faço com esse PPF que saiu, então? Mano, se fosse o emendável, eu falava de volta. Cara, hein? Olha lá. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Saiu o PPF do Lamborghini. Não, os caras abartilham tudo no meu carro, velho. Agora tá ficando branca, tá meio amarelo esse PPF. Não, mas... Você acha que isso aqui é um aumento ou você quer ser demitido? Fala pra mim, gente. Mas eu acho que o coronado tem que pagar isso aí. Eu também acho. Eu tô sossegado. Mano, eu tô pingando de sorte. Você tá pingando? Pingando. Já tá calor. Nossa, isso é muito trudinho. Nossa, olha o símbolo da Lamborghini. Mano, olha lá dentro, velho. Olha daqui. Olha isso aqui, mano. Apareado do céu. Ficou tinta dentro do símbolo da Lamborghini. Mano, de verdade, o Bruno tá ferrado. Não, de sério. Esse PPF foi o mais caro do mundo. Ele não rasga? Não rasga. Tem que furar o dedo. Tem que furar o dedo. Não fura nunca. Esse é o mais caro de todos. É o de mil real mesmo. Olha isso, não fura o dedo. Nunca. Viado. Olha, quase quebrou o dedo. Quase quebrou o dedo. Mano, você tá doido, rapaziada. Olha, depois disso... Mas perto do PPF tava um pouquinho... Amarelado? É, vou te dar um de presente. Tá um pouquinho amarelado. Olha só um carro branco com o PPF amarelo. Sim, eu percebi também. O dia me falou... Vou te dar um de presente, pra você não ficar chorando. Memo? Vou te dar um mais caro. Memo? Você. Sério, Memo? É, uai. Aí sim. Você tem um carro inteiro? Vum PPF. Vum PPF. Vum PPF. Aí, rapaziada, tamo tirando aí. Olha como tá ficando. Você tá doido, pai. Placa delete, Zé. Placa delete? Placa delete. Tudo? Ela tá colada no PPF. Entendi. Nossa. Arrancou a placa. Tortou até a placa. Ah, meu Deus do céu. Mas tá acabando. Vamos tirar aqui, ó. Ai. Vamos arrancar tudo isso aqui. Mano, olha onde tá ficando, só. Ó, no farol e nos cantinhos aqui, ó. Obrigado? E nem chegou na parte de trás. Falta mais aqui e aqui. Nossa, ele tá ferrado. Você pegou aqui, ó. Dentro desse negócio aqui. Não, o Bruno vai ter que pagar. Nossa, olha aqui. Mano, o Bruno vai ter que pagar muito, rapaziada. Olha lá dentro. Tudo cheio de tinta. Rapaziada, devido mexendo aqui. Você tá doido. Bora, mano. Tamo tirando toda a potagem e vamos ver onde vai ficar a tinta. Porque o Bruno vai pagar tudo isso aí. Bom, rapaziada. Vocês viram o time lapse aí? Mano, a gente arrancando tudo. Mano, tem muita coisa pra fazer na Lamborghini. Parece que ela tá deles, né? Só que os cantinhos, ó. Aqui em cima não tinha potagem. Ele jogou tinta do mesmo jeito, ó. Aqui não tinha potagem. Tá ligado? Ó, vou arrancar aqui. Essa aqui é a última porta que falta. Caramba, mano. Isso aqui deu muito trabalho, rapaziada. Vocês viram aí. A gente tá pingando. Pingando. Segura aí, Jimmy. Você tá doido, meu parceiro. Rapaz, né? Perdeu uns 20 quilos de calorias aqui. Perdeu, velho. Tá calor, hein? Porra! Aqui, aqui. Tá muito calor, rapaziada. Muito agotado hoje. E a gente tá fazendo essa força. Eu pensei que pra tirar a potagem do carro, coronel, era mais fácil, velho. Tá. E esse foi o mais fácil de tirar. Sério? Nossa. É muito trampo, rapaziada. Porque ninguém coloca um carro e arrancar uma semana depois. Você viu? Normalmente é anos. Mas tá fácil. Ah, a potagem pra velha? É ficado, velho. É revendo. Não tem que ser assim. Ah, de cabino. Exato. Tem que ser. Não tem que ser. Não tem que ser. Não tem que ser. Credo. Você tá doido, meu parceiro? É louco. Suou até o talo. Suou, hein? Deixa eu ver aqui dentro agora. Nossa, aí é facinho, hein? Chega a ser satisfatório aqui. Toque. Você tá sozinho? Uhum. Satisfatório. Tá bom, rapaziada? É isso? Acabou. É? Ficou zero. Então, ó. Arranquei toda a potagem aqui da Lamborghini. Infelizmente, saiu todo o PPF dela. Ela era PPF no capu, né? Pra não bater uma pedrinha e amassar o capu. Ela era PPF aqui no para-choque. Aqui nas laterais, ela tinha PPF. Ela tinha PPF aqui atrás também. Nessa parte. Vem aqui, ó. Nessa parte aqui, na verdade. Você tirou a corona? Uhum. Eu vou arragar tudo, tá? Ah, o pé? É. Aí atrás? É. Então é isso, rapaziada. Vamos mostrar agora os detalhes. Mano, o Bruno me paga. Bruno, olha bem pra minha cara. Vê se eu tô brincando. Você tá vendo? Eu não tô brincando com seu irmão. Você tá ferrado. Ele tem duas opções comigo aqui. Duas. A primeira é tipo assim, se não sair a tinta da Lamborghini. Aí, Bruno, eu vou levar na maldade de verdade. Tipo, você vai perder uma amizade, tá ligado? Você vai perder a minha amizade porque eu não ia fazer isso com o carro dos seus sonhos. Eu não ia fazer isso com o seu Mustang. Aí, beleza. Aí, perde a amizade. E, mano, eu vou te respeitar. Nós estamos juntos, mas, mano, sem papo, sem ideia. Não é meu brode, tá ligado? Não faço isso com brode. Agora, Bruno, se sair a tinta da Lamborghini, ficar limpinho, bonitinho, nova de novo, não tem nenhum risco, nem... Mano, nada. Você fez a estrolagem da estrolagem porque eu tô me ferrando. Só que o dia que eu fazer a estrolagem da estrolagem com você, meu irmão, eu não quero chororô e nem mimimi pro meu lado porque, meu irmão, foi pesado, não foi? Nossa, tá tentando, Thiago. Tá se matando aqui, velho. Esse cara tá molhado. Bruno, você tá ferrado na minha mão, mano. O impeachment que eu vou fazer com o Bruno, nem que... Mano, nem que eu falo pra todo mundo expulsar o Bruno, mas ele vai ser... Ele vai sentir o gosto de ser expulso, tá ligado? Ele vai... Mano, eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Eu vou expulsar o Bruno de casa, mano. Só pra ele passar, só pra ele passar. Só pra ele sentir um pouquinho, tá ligado? Bruno, me aguarde. Você tem duas opções. A Lamborghini voltar mais ela do que tava, ou você ter estragado alguma parte dela. Aí eu vou levar na maldade. É isso, rapaziada. Eu vou levar ela lá no especialista. É um cara que vai trapar dela tudo. Eu acho que é o único cara que eu conheço que limpa todos esses cantinhos aqui. Que dá uma... Tá ligado quando o carro vai pra concessionária vender um banho de loja? É isso que eu vou ter que fazer com o carro, mano. Falar, mano, ó. Esse cantinho tudo, tudo. Mano, não tem o que fazer, pai. Olha isso aqui. Tem tinta. Não, coloca a câmera por debaixo, Jemim. Tá vendo a tinta aqui, ó? Granulado, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Por dentro. Nossa. Por dentro da maçaneta. Tá ligado? É isso, rapaziada. Bruno, o recado tá dado. Rapaziada, vai ter vingança porque esse bagulho, mano, passou dos limites. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês agora todos os detalhes do carro onde tem tinta e aonde tem que ser limpo, tá ligado? Esses detalhes, se não limparem, se não sair... Bruno, você tá ferrado na minha mão. Mas é isso. Partilora Especialista agora e... Só bora, parceiro. Bora, papaziada. Partilora Especialista agora e... Partilora Especialista agora e... Partilora Especialista agora e...